Com licença, senhor. Esta moça queria falar com o senhor, seu Marco Antônio. Florinda. Permisso. E eu vim avisar ao senhor Marco Antônio que a dona Rosana já está indo lá pra aquela casa. Mas, dona, me... Isso é sério? Sim. É muito sério, senhor. E ela já está indo pra lá. Pois eu também vou pra lá. Vocês me desculpem. Dá-me um preparo e coxa de pressa. Sim, senhor. Permisso. E eu que estava duvidando. Ah, se aquela mulher fosse filha minha. Mas eu fazia o que, hein, senhor meu marido? Eu cortei a Nurelio, eu, sabe? Ou trocava ela pra um pé de café, hein, senhor siciliano? Pronto, mas estava demorando, hein? Tu está vendo, Inizia? Depois tu fala que eu é quem começou a se encrenca, hein? Desculpa, eu não queria incomodar o senhor, hein? Mas me diga uma coisa, senhor meu soubolo. O senhor fala, o senhor meu gênero. Quando é que um amigo pretende voltar de vez para a sua Cecília? Pelo amor de Deus, senhor meu marido. Mas eu não falei nada demais. Não, mas eu não falei nada demais. Mas eu não sei. Não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Senhora sé, senhor meu marido. Música Guarda que hoje Hoje eu senti uma coisa estranha Mas que coisa estranha você sentiu, amigo? Fala, Mateo Eu estava numa fila de desempregado Como eu Uma dessas portas de fábrica E de repente eu comecei a falar para toda aquela gente Mas o que eu achava é uma grande humilhação A gente está ali numa fila pedindo, pelo amor de Dio Por um emprego como se fosse um indigo Que pede por um pedaço de pane E depois E depois comecei a falar de este governo malereto Que está pouco se importando com nós E falei também que se a nossa gente quisesse E cruzasse os braços Eles, os padrões, ia começar a correr atrás da gente Mateo Você falou isso numa fila de desempregados? Falei, Toninho E falei também que para morrer de fome Em esta vida Nós não precisamos de governo nenhum Não é vero? É vero que você ficou maluco de vez, Mateo? Talvez eu tenha ficado, Amadeu Mas depois que eu que era um dos primeiros da fila Sair Toda aquela gente veio atrás de mim Eles foram atrás de você? Foram, Toninho E quando a fila de coitado acabou Então agora, amigo Mateo Tu tá com esta gente e vai falar que você é um anarquista de verdade E guarda Amadeu Que eu já não vou mais me ofender com isso Porque eu acho certo Tudo o que eu disse para aquela gente hoje em qual fila E domani, quando estiver em outra fila de desempregado Vou fazer a mesma coisa O certo É buscar quem está trabalhando dentro das fábricas Isso é que é certo Mas quê? Uma greve? Você tá falando em fazer todo aquele povo parar de trabalhar? E por que não?